O aço inoxidável é aquecido a 1.500 graus Celsius e é depositado linha por linha em imersão até chegar à forma da peça necessária. Em termos bem simples, é assim que temos o processo de impressão 3D com metal. O nome técnico é manufatura aditiva por deposição a arco. É um processo parecido com a impressão 3D feita com plástico, mas que está longe de ter a popularidade dessas impressões com polímeros de maneira geral. Talvez você também não saiba, mas a Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia tem um contrato de 7 milhões de reais com a Petrobras para o desenvolvimento de técnicas e peças para a estatal brasileira. Dentro do escopo desse contrato, nós temos uma frente mais voltada para desenvolvimento de componentes. Dentro dessa frente, eles nos demandam a fabricação de componentes que eles têm essa necessidade. Nós trabalhamos em conjunto com eles no projeto para tornar essa peça imprimível. determinamos aqui os materiais que nós vamos utilizar, de acordo com a necessidade desse desenvolvimento. Estamos no laboratório Laprosolda da faculdade, local onde por quase 10 anos é feita a pesquisa para desenvolvimento da técnica de impressão 3D usando metais. Até a identificação do espaço é arte, desenvolvida aqui. É uma técnica conhecida no mundo inteiro, não é um desenvolvimento proprietário nosso, mas nós temos algumas técnicas desenvolvidas aqui para auxiliar nessa fabricação, inclusive com algumas patentes já registradas. As peças podem ter ligas metálicas diferentes, usos variados e necessidades específicas. Por isso que o Diandro explicou que há um estudo do tipo de liga que deverá ser usada para adaptação. Mais do que um fornecedor, a UFO desenvolve pesquisa sobre a impressão 3D de metais. É uma tecnologia muito recente, então pouco se sabe em termos de desenvolvimento, de aplicação dessa técnica, é o que a gente tem tentado fazer. Os nossos projetos, eles incluem a participação de alunos de graduação aqui da FEMEC, e a gente tem sempre tentado incluir esses alunos, tanto nessas demandas de fabricação quanto no desenvolvimento da pesquisa dentro do escopo dos projetos. A pesquisa atraiu o Alexandre. Desde 2021, ele faz parte do laboratório. Hoje ele cursa o sexto período de engenharia mecatrônica. Eu acabei conhecendo essa técnica pela internet, com impressão 3D de plásticos, e achei muito interessante. E aí eu acabei conhecendo o laboratório, soube o que fazia pesquisa e desenvolvimento na área de manufatura aditiva de metal. Eu achei muito interessante decidir prestar um processo seletivo, porque eu acredito que agregaria muito a mim como profissional e também como pessoa. O atual contrato da UFO com a Petrobras pode se desdobrar em mais alguns, a serem assinados nos próximos meses, confirmando assim a importância da universidade no ramo. Olha, e tudo isso que a gente está vendo aqui, desde a demanda feita pela Petrobras, por exemplo, passando pelo projeto sendo adaptado para o laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, a manufatura na impressora e essa peça que pode ser utilizada lá numa plataforma da Petrobras, tudo isso é pesquisa, é ensino e tudo isso é pioneiro, todo esse projeto aqui é pioneiro da Universidade Federal de Uberlândia. E o que é mais importante é uma pesquisa que leva ao ensino, que pode levar, quem sabe, a uma indústria. A gente está na ponteira dessa fronteira. Nós somos o primeiro grupo no Brasil a conseguir realmente entregar a peça para a indústria. Então a gente está entregando. É uma peça funcional, usada e testada em campo, em condições relativamente, talvez complicadas, que é o ambiente de óleo e gás, condição de alta pressão, temperatura, submarino, que a gente tem que garantir qualidade e segurança na peça.